Havendo o quórum regimental, está aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, cumprimentando todos os senhores deputados membros. Discussão e votação da reunião ordinária anterior já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto se há algum deputado que tenha alguma ratificação a fazer. Não havendo, colocamos em votação os senhores deputados que aprovam. Permaneça como se encontra, está aprovada a ata. Discussão e votação de parecer. Discussão e votação de voto já proferido, de acordo com os termos do artigo 183. Nós temos o parecer do deputado Jair Mioto, que não é mais membro dessa comissão, mas era membro, ao projeto de lei 086, de autoria do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre disponibilização de lentes de aumento lupa pelos estabelecimentos que especifica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei, de autoria do deputado Sérgio Mota, como eu disse, teve o deputado Jair Mioto como relator. Ele apresentou o relatório favorável a este projeto de lei. Na ocasião, o deputado Vicente Caropreso pediu vistas. Não houve nenhum voto visto. No encerramento da legislatura, automaticamente ele foi arquivado. Houve um pedido de desarquivamento. Então, ele prossegue a partir da tramitação, onde ele havia sido paralisado. Ou seja, retorna, portanto, na pauta da comissão para apreciação do voto do relator. Está em discussão o voto do relator, que é favorável ao projeto de lei. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, é um projeto que a gente ainda não tem conhecimento, apesar de já ter tramitado. Mas existe uma manifestação de órgãos como a Fiesc, Pacisc e outros órgãos, que questionam o projeto, tendo em vista que ele obriga todos os estabelecimentos comerciais a terem lentes de aumento para oferecerem. Quando, de repente, pode ser uma opção, sem obrigatoriedade de lei, ou tornar mais uma obrigação um custo para as empresas, sem saber se alguém algum dia pode precisar. E as pessoas que realmente precisam, talvez, possam, cada um ter, levar a sua própria lente, ou deixar agora, obrigar que todos os estabelecimentos comerciais de Santa Catarina adquiram lentes de aumento, lupas. Me parece, nos olhos dos órgãos que representam o setor comercial e até a indústria, eles consideram, parece que, uma obrigação a mais bastante questionável com relação a isso. Eu estou falando aqui porque eu recebi uma manifestação da Fiesc, questionando essa obrigatoriedade de ter. Às vezes, a gente pode até estar colocando aí um pequeno estabelecimento comercial é na ilegalidade, por não ter essa lupa, né? E, talvez, seja um, assim como o óculos, né? Seja um equipamento que, quem realmente é nesse sítio, de repente, deva estar consigo, né? E não disponibilizar para todos. Por isso, é um projeto que ele já teve dificuldade de tramitar na legislatura anterior, está tramitando agora. Eu sei da boa intenção, conheço a índole e a vontade de ajudar as pessoas do deputado Jair Mioto, mas, às vezes, nesse encaminhamento, desculpe, do deputado Sérgio Mioto, nós podemos estar criando aí mais uma obrigação, né? Para os comerciantes e empresários que já têm tanta coisa, tanta obrigação, né? Na sociedade catarinense. Então, eu questiono, discuto esse fato, né? E abro a discussão para saber também a opinião dos colegas sobre isso. Deputado Maurício Peixer. Bom dia, saudando o deputado Neldi Sareta, presidente da Comissão, os demais deputados e aqueles que estão nos acompanhando. Presidente, eu vou no mesmo caminho do pensamento do deputado Mioto Chefe, principalmente porque uma lente de aumento no que ela é necessária, no que ela faz tão importante. Se ela for necessária num estabelecimento comercial, o próprio estabelecimento comercial tem interesse em colocá-la para poder atrair mais clientes, porque eles vivem nisso, de chamar clientes. Então, me parece que não é uma necessidade premente de ter em todos os comércios, na área de serviços também. Às vezes a gente vê letrinha pequena, tudo lá, faz um esforço e enxerga. Mas eu vejo que é mais um instrumento de lei desnecessário, que faz com que o comércio tenha um custo maior. E, como disse o deputado Mioto Chefe, pode ficar até na legalidade do desconhecimento da lei, da falta de cobrança e da falta de necessidade mesmo de ter este equipamento. Eu não li o projeto direito, não sei no que está se baseando para ter essa lente de aumento. Se é só para leitura, lente de aumento, só para verificar letras pequenas. Mas daí o comércio tem que resolver isso da forma dele, porque ele que atrai o cliente, o cliente é interessante para ele. Se fosse num poder público, que tivesse alguma coisa com dificuldade de leitura, daí sim, mas no comércio de uma forma geral, acho que tem que dar bastante liberdade. Obrigado, presidente. É como me permita, presidente? Pois não, deputado Sérgio Mendes. É como a gente sempre fala, é o Estado sempre querendo se meter na vida do comércio, na vida do empresário. Ontem nós discutimos aqui a obrigatoriedade de uma cadeirinha nos carros das locadoras. Mas isso já está lá no sistema. Nós discutimos na CCJ. Quanto vai alugar um carro, tem um projeto de lei lá, para obrigar a locadora a fornecer a cadeirinha para a criança. Nós derrubamos ontem isso. Então, pelo que eu entendi, são lupas em todo estabelecimento comercial. O projeto de lei dispõe sobre o dever de disponibilização de lentes de aumento lupas nos hipermercados, supermercados, drogarias, farmácias, lojas de departamento, lotéricas e agências bancárias. O parecer do deputado Germioto foi pela... É favorável. Favorável? CCJ, a relatoria do deputado Márcio Machado também foi aprovado por maioria. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, vou colocar em votação. Senhores deputados que aprovam o relatório, permaneçam como se encontram os demais manifestos. Três votos contrários e o voto favorável. O deputado Lucas vota favorável. Três a dois está rejeitado. O parecer fica designado o deputado José Milton, que foi o primeiro voto a divergir para fazer o relatório do voto vencedor. Por isso que eu não vou te falar, o cara vai falar o vencedor. É isso, não é? Ok. Bom dia, deputada Luciane. Seja bem-vinda, mas a excelência vai participar da nossa reunião na Comissão de Saúde hoje? Olha aí, que bom. Está bem, então. O voto desse projeto já foi. Eu tenho extra pauta, três matérias. Vou consultar os senhores deputados e cumprimentando também a deputada Luciane Carminati, que acompanha a sessão aqui. Muita alegria de ter a sua presença. O primeiro é o projeto de lei 247, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, institui no âmbito de estação da Catarina o selo qualidade de combate à dengue, relatoria Sérgio Guimarães. Consulto se há algum impedimento de colocarmos na pauta. Não havendo, está incluído na pauta com a concordância dos demais. E dois requerimentos. Um do deputado Vicente Caropreso, em que propõe a participação nessa Comissão de Saúde dos representantes da Associação Catarinense de Doenças Raras, para explanarem sobre a psoríase postular generalizada e as suas dificuldades de diagnóstico. E o outro de minha autoria, que prevê a participação nessa reunião no mês de outubro, conforme, inclusive, solicitação da superintendência do Ministério da Saúde. Aqui também, presença, vinda nas nossas reuniões, para debater e encaminhar as sugestões referentes ao mês de alusão a outubro rosa sobre o tema situação das mulheres em condições de vulnerabilidade social e o papel do SUS, com as convidadas e convidados mencionados. Podemos incluir esses requerimentos? Ok. Deputado Sérgio Guimarães, Vossa Excelência, o relator pode proferir o seu voto. Então vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei 0247-2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o selo de qualidade no combate à dengue. Projeto interessante, que eu vou ler e explicar para os senhores para melhor compreensão. Então fica instituído o selo de qualidade no combate à dengue no âmbito do Estado de Santa Catarina, a ser conferido aos municípios catarinenses, que, conforme estatísticas da Vigilância Epidemiológica do Estado, consigam diminuir de forma expressiva os dados relativos aos focos do mosquito Aedes aegypti, bem como os casos de dengue em sua população. Nós temos aqui na justificativa que o presente projeto de lei foi apresentado aos deputados... Não, perdão. O projeto de lei apresentado pelos deputados jovens do Colégio e Curso de Conexão do município de Jaraguá do Sul. Agora sim. Durante a realização da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense, o objetivo é instituir o selo de qualidade no combate à dengue, reconhecendo os municípios catarinenses que melhor atuarem no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, bem como promoverem ações para frear a evolução dos casos de dengue em seu território, reduzindo assim de forma expressiva os dados estatísticos compilados pela Vigilância Epidemiológica do Estado. Projeto bastante interessante, apresentado pelos deputados jovens, pelo fato de que tu acaba estimulando os municípios. A gente passou por um caso grave e ainda passa de dengue, principalmente ali, eu vou falar pela minha cidade em Palhós, inclusive com mortes já no estado de Santa Catarina. Então, eu vou direto ao voto, que da análise da proposição quanto à constitucionalidade formal e material, observo que a matéria estabelecida por meio da proposição legislativa está adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário, não está rolada entre aquelas cuja iniciativa privada do governador do Estado. Eu vou direto ao voto aqui. Então, nós votamos pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pelo primeiro secretário da mesa para o projeto de lei 0247-2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. E esse selo vai ser fornecido pela própria Secretaria de Estado da Saúde, aos municípios que melhor desempenharem esse trabalho. Perfeito. Está em discussão, o parecer, deputado Maurício Peixer. Eu também concordo com o deputado, Serginho, e é um estímulo. A dengue se agravou demais, principalmente no ano passado. A cidade de Joinville foi a cidade que mais teve mortes por dengue, uma das primeiras do Brasil. 40% dos casos de Santa... Sim. 40% dos casos acontecidos em Santa Catarina foi em Joinville. Então, tem que haver um combate. Foi bastante mesmo, né? Então, bem alto e precisa ser combatido. E vai avançar se não fizer nada. Então, tem que estimular. Agora, eu não entendi qual é a forma, qual é o critério, né? Porque você tem diversas formas de combater a dengue. Então, essa regulamentação vai ser feita pelo Estado, ou já tem a regulamentação, porque só estabelecer que vai ter o selo, mas de que forma vai ter a critério da Secretaria, quais os critérios que vão ter. É isso que precisa estabelecer. É pelo que eu entendi, o município que sai na frente, abre aspas, e que diminuiu o número de casos. Aí fica a critério dos municípios, como as fiscalizações, como a visita nas residências, como as armadilhas colocadas. E aquele que diminuiu, bom exemplo, Palhoça diminuiu. Vai ganhar o selo, né? Pelo que ficou claro para mim. Entende? É um estímulo às prefeituras, aos municípios, para ganhar o selo de qualidade no combate à dengue. Mas se não tiver critérios, de que maneira vai ser dado? A Secretaria vai fazer? Isso, a Secretaria vai fazer esses critérios. A Secretaria coloca na lei isso, que a Secretaria regulamenta, coloca os critérios, porque senão a gente faz a lei e não tem... Porque normalmente as secretarias têm as estatísticas, tanto que o senhor deu uma estatística agora há pouco, aqui, de Joinville. Então, é isso que tem que colocar mais no meu entendimento, né? Deixar o projeto certo para não haver dúvidas... Talvez, deputado Maurício, me permite, se você talvez quisesse pedir vistas e pudesse verificar, se for o caso, até aperfeiçoar o projeto? Primeiro, vou pedir vistas para verificar o projeto e, quem sabe, até pedir diligência à Secretaria de Saúde para verificar se eles têm conhecimento disso, de que maneira eles podem fazer, para deixar o projeto redondo, para depois não gerar dúvidas, né? Me permita aqui? É importante dizer que já foi pedido diligências, e já, já foi. Ó, tem diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, o ofício 1005, datado de 12 de agosto de 2022, contendo a manifestação. E também, manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, e também da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, por meio do parecer técnico 346-2022, que informa que o projeto de lei apresenta uma importante proposta, considerando o cenário atual em relação à transmissão de DEM e a presença do mosquito Aedes aegypti no território catarinense. A consultoria jurídica da SEIS também acompanhou a manifestação da área técnica. Todos já foram diligenciados. Vossa Excelência tem direito de pedir vistas e fazer a sua análise posteriormente. Ok, concedido vistas ao deputado Sérgio Guimarães. O Requerimento 224-2023, deputado Vicente Caro Preso, ele requer a participação em reunião da Comissão de Saúde e dos representantes da Associação Catarinense de Doenças Raras para explanarem suas psorias e postular generalizado e as suas dificuldades de diagnóstico. Com data a ser agendada para, possivelmente, de outubro ou novembro, está em discussão o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, coloque em votação, está aprovado. E requerimento 230-2023, de minha autoria, a pedido da Superintendência, inclusive do Ministério da Saúde, para que possam debater as questões referentes à alusão outubro-rosa sobre o tema situação das mulheres em condição de vulnerabilidade social e o papel do SUS com os convidados. Eu queria, inclusive, ao falar sobre esse requerimento brevemente, dizer que esta semana, na segunda-feira, o deputado Maurício ouviu o lançamento da chamada campanha do outubro-rosa pela Secretaria de Estado de Saúde, secretária Carme e o governo do Estado, através do governador Jorginho, em ato no Palácio da Agronômica com as redes femininas de combate ao câncer. E esta presidência, fui convidado como presidente da Comissão de Saúde, a estar lá presente. E transmito aos senhores também esse nosso encontro que tivemos lá e a importância de reforçarmos a questão das ações do outubro-rosa, que visa, principalmente, a deputada Luciana e vossa excelência, já passou por isso, detectar precocemente os casos de câncer de mama e que tanto preocupa que é um dos cânceres que tem maior incidência no Brasil. Em outubro, sempre têm sido feitas belas campanhas. Então, é importante que a gente, além de campanha, de divulgação, o uso do... Estou usando aqui o Simplo, a deputada também está usando, a gente possa, de fato, cobrar ações das Secretarias Municipais da Saúde, do Estado, do Ministério da Saúde, no sentido de dar todas as condições de agilidade quando tem a suspeita, primeiro de disponibilizar os exames necessários e depois cumprir a legislação que determina os prazos de início imediato do tratamento de câncer e outro. Então, eu queria divulgar essa ação que teve e também dizer que é importante esse debate que nós estamos propondo, por isso eu peço o apoio dos senhores deputados para a aprovação desse requerimento e também da deputada Luciana Incarminati, que hoje participa da nossa reunião, inclusive a quem eu concedo a palavra. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu não iria me manifestar porque eu vim aqui para acompanhar a reunião apenas, mas é um tema muito delicado para mim também. Acho que os deputados que acompanharam já pessoas da família que passaram por isso sabem o quanto a prevenção é fundamental, porque nós temos diferentes estágios. Eu identifiquei, graças à crença na ciência, eu sempre falo isso, portanto, eu sou uma mulher que me cuido, que faço os exames em dia, eu descobri o câncer logo no início. E, portanto, não houve nem necessidade de quimioterapia. Já foi para radioterapia, cirurgia e cinco anos de tratamento. Aquelas mulheres que não fazem mamografia ou que o exame está muito longe do seu direito, porque também nós temos o problema do acesso às mamografias, deputados, essas mulheres, nós temos muitas situações que têm me preocupado porque têm crescido cada vez mais a idade mais jovem. Mulheres que eram com 60, agora com 30, e o exame é para 50. Então, muitas mulheres têm chego nos consultórios, até o meu médico diz isso, Luciane, eu estou apavorado. Mulheres de 30 anos aqui com o câncer já em estágio avançado. Então, nós precisamos usar o outubro rosa bem usado, que é para divulgar isso. Inclusive, eu vou falar na tribuna também, deputada Sarita, sobre isso. O exame do toque é necessário, mas ele é insuficiente, porque, dependendo de onde o nódulo está, você não identifica no toque. Então, essa é outra dificuldade. Mas eu também quero lembrar aqui aos colegas deputados que esta Assembleia, por dois anos, já aprovou um recurso e que o governo, até agora, não colocou em prática. Nem o governador Moisés, nem o governador Jorginho. Lembram que foi em função, inclusive, da situação que eu passei, identifiquei que muitas mulheres que iam fazer a radioterapia e o tratamento não tinham grana, inclusive, para se alimentar naquele tempo que ficavam ali. E os deputados sabem que as mulheres pegam van, vão de um município para o outro, então, tem um dia inteiro de radioterapia ou de quimioterapia, e ficam lá nos hospitais até a última a ser atendida ou o último a ser atendido. Muitas mulheres que eu encontrei nesse momento eram mulheres que diziam, deputada, eu não tenho grana para comer. Aí, eu fui conversar com o meu médico, ele disse, é assim mesmo, às vezes eu tiro o dinheiro do bolso, porque é bolachinha de água e sal e água, ou chá, o dia inteiro. E aí, quando o médico sugere um hidratante, porque a radioterapia queima a pele, é 120 reais. Quando sugere uma meia, para evitar a trombose, foi o meu caso, mais 150 reais. E aí tem o sutiã cirúrgico, que é mais outro valor. Isso dá 500 reais. Assim, num tapinha. Você olha para essas mulheres e diz, como? Como? Como que a gente acolhe? Em um momento de maior dor. Foi aí que nós apresentamos uma emenda da bancada feminina, que foi para... se tornou uma emenda dos 40 deputados, de 10 milhões de reais. foi aprovada nos dois anos. Não é uma emenda impositiva, porque nós não temos essa prerrogativa, a não ser as nossas emendas individuais. E os governos não têm implementado. E qual era a ideia discutida com as pessoas que passam por isso? É ter um valor que, juntando com o laudo do médico, então não é ir lá pedir, leva, é o laudo do médico, com a autorização da Secretaria da Assistência Social, passa pelo CRAS, pelo CRES, enfim, tem essa tramitação para ver. Libera o valor para essas mulheres poderem dar conta disso nesse momento, enfrentar o câncer de um outro jeito. Então, Sareta, eu, inclusive, estou fazendo essa manifestação aqui para somarmos forças e cobrar do governo que implemente esses 10 milhões, que eu tenho certeza que para o governo não é nada, não é nada 10 milhões. Agora, para as mulheres em situação de vulnerabilidade, não era eu que precisava disso, mas, do meu lado, tinham várias que precisavam. Então, é nesse sentido que a gente quer, nós vamos fazer uma ação também nesse mês de outubro para que o governo Jorginho, já que o Moisés não implementou, eu tenho esperança que o Jorginho possa anunciar esses 10 milhões para auxiliar as mulheres nessa situação. Mas, parabenizo, e eu quero me somar nesse debate também. Obrigada. Obrigado, deputada Luciana. Sua manifestação é muito importante aqui para agregar nesse momento do debate e da importância de nós fazermos ações concretas realmente em relação à questão do outubro rosa. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, quero cumprimentar a deputada Luciana em nome dela a todas as mulheres. E, realmente, o outubro rosa, ele veio para trazer uma consciência grande nessa área e eu acredito que ele tem alcançado, em parte, os seus objetivos e precisa seguir em frente. Aí nós temos todos o envolvimento da sociedade, que é muito sensível a isso. Cada um tem um exemplo na sua família. Eu acho que é um momento de chamar a atenção, de também olhar. Nós temos que fazer algumas coisas diferentes. Falamos há pouco tempo aqui, o deputado Sérgio estava relatando um projeto relativo à dengue. Era para nós ter desaparecido com a dengue, a dengue está mais forte. Então, se não houver ações práticas de políticas públicas, é muito difícil. E a gente sabe que o SUS, em função da gestão dele, que é uma gestão socialmente muito bem bolada, mas, ao mesmo tempo, tem sido difícil, porque eu aprendi lá em Sombrio que cachorro de dois donos mora de fome. E o SUS tem esse problema. Nós temos a atenção básica, temos o Estado, temos a união, e aí eles se perdem no meio do caminho, muita coisa, né? E, às vezes, uma prioridade, como a mamografia, acaba ficando. E um dos grandes problemas que a gente está tendo é que o valor de remuneração dos exames pago pelo SUS, ele é muito pequeno. Eu peguei aqui uma tabela, rapidamente, de dois tipos de exames. Uma mamografia unilateral e a outra bilateral, que é para rastrear. O SUS, no total, ele paga R$ 36,00 por uma e R$ 60,00 por outra. O custo vai longe dos R$ 300,00, R$ 400,00. Então, nós precisamos rever, às vezes, o financiamento da saúde para os prestadores de serviço, porque isso vai atender melhor a população. Então, mais uma reflexão que eu queria aproveitar, e isso para chamar a atenção do Ministério da Saúde, que um exame tão crucial para a vida das mulheres e tão importante para a sociedade como a mamografia, ele precisa ser reajustado. Precisa ter o valor correto. Ninguém, em sã consciência, vai fazer um exame que você vai gastar mais do que o valor que você vai receber. Mas eu acho que nós temos muito que avançar ainda em termos de política pública, deputado Maurício. Mas uma das coisas é remunerar um valor justo à prestação de serviço. E, obviamente, as mulheres brasileiras, pela história delas, elas merecem isso. Acredito que seria uma ótima sinalização se o Ministério da Saúde começasse regularizando os valores da mamografia e de outros exames importantes para prevenir, para combater e para curar o câncer de mama. Continua em discussão o requerimento, deputado Maurício Peixe, depois deputado Lucas Neves. Assunto bem relevante, importantíssimo, do que foi colocado. Isso que foi colocado. E as mulheres mais atingidas, o índice é justamente em vulnerabilidade social, devido à falta de conhecimento e também ao acesso. Quando se marca lá uma mamografia, quanto tempo demora para fazer. E sabe que o câncer de mama ele avança, às vezes avança até rápido. Então demora muito para começar a fazer a prevenção. E aí eu vi um modelo que está tendo em São Paulo que eu achei muito interessante, que é a, não sei se é a caminhão da mulher, e a carreta que percorre, lá em São Paulo, se não me engano, são 20, que percorre as cidades, ele para, consultório todo montado e ali ele fica uma semana na cidade só marcando a mamografia Papa Nicolau, prevenção para a mulher ginecológica, prevenção em áreas de vulnerabilidade. E esse modelo eu passei já para a Secretaria de Saúde do Estado para fazer o levantamento, porque lá é a Mercedes-Benz, caminhão que patrocina, que deu os cavalinhos, o Estado montou todo o consultório, a carreta, a carreta da mulher, e o cavalinho foi patrocinado pela Mercedes-Benz, porque faz realmente uma divulgação muito grande, além de uma condição social fantástica, e eles também ganham muito com essa questão social. Então, esse modelo, eu acredito que vai crescer, vai para todo o Brasil, e Santa Catarina tem que ficar de olho e também colocar aí na rua, porque realmente daí vai chegar mais facilmente nas cidades pequenas, nas mulheres e vulnerabilidades, e fazer essa prevenção correta. Obrigado. Deputado Maurício, apenas também, já que mencionei o encontro que tive lá com a Secretaria de Estado e o Governo de Estado na segunda-feira e as redes femininas com o Mato Câncer, o governador mencionou esse projeto e nos disse que estariam encaminhando para, de fato, implementar essa questão das carretas. A Secretaria reivindica oito, uma por macro-região, não sei se iniciará as oito, mas parabéns, V. Excelência, por levantar isso e motivar isso junto ao governo. Deputado Lucas Neves. Presidente, só aproveitando a discussão, realmente é importante o mês do Outubro Rosa para que a gente dissemine a informação, deputada, para que as mulheres tenham conhecimento de que é preciso fazer o exame preventivo e a gente tem que acompanhar todo o processo e oferecer às mulheres dignidade que quando ela fizer o autoexame e descobrir que ela tenha o amparo necessário, que ela possa fazer o exame da mamografia, que se for o caso de fazer uma cirurgia ou um tratamento, uma radioterapia, que ela também tenha o amparo e que se for o caso de, por exemplo, ela ter de retirar a mama que ela também tenha o amparo. E eu me deparei com uma situação recentemente, aconteceu lá na região, de uma senhora que infelizmente precisou fazer a retirada da mama. Ficou um tempão esperando para fazer a reconstrução através do SUS. Ligaram para ela que ela poderia ir para o hospital se internar para fazer a recolocação através de uma prótese. Chegou no hospital já preparada com o pré-cirúrgico, foi avisada que a prótese que tinha no hospital não era para o tamanho que ela necessitava. Vocês imaginem a agressão que ela sofreu, porque isso acaba sendo uma agressão à pessoa que está sofrendo por conta disso. Ela volta para casa, inclusive nós acompanhamos o caso, ok, precisava comprar a prótese, adquiriram a prótese depois de um processo licitatório, deputado. E aí, novamente, ela reacende a esperança de fazer a reconstrução da mama. E agora, há poucos dias, 15 dias, foi avisado que naquele hospital não tinha a instrumentação necessária para fazer a cirurgia. E aí, transferiram para um outro hospital, foi para o hospital de Joaçaba. Então, eu estou aqui só dando um exemplo. A gente tem que trabalhar pela questão da dignidade das mulheres desde o princípio. Que tenha a informação, que é o Outubro Rosa traz isso, mas que ela seja acompanhada até o fim. E aí, isso passa, inclusive, por aquele recurso para que elas tenham o mínimo de dignidade no meio desse processo. Eu relato isso porque isso foi um fato que me chocou muito, eu acompanhei isso de perto e fiquei muito triste com a situação. Então, é muito complexo isso e existe muito a ser feito de ponta a ponta. Não é só a mamografia, não é só o tratamento, não é só a cirurgia. Existe algo relacionado, inclusive, a devolver algo que é tão precioso para a mulher que é a questão da autoestima dela. Então, trago isso aqui à observação de algo que eu vi acontecer e que me deixou muito triste. Obrigado, deputado Lucas Neves. Queria ressaltar que também o V. Silêncio citou o hospital de Joaçaba, o Hospital Santa Terezinha, e ele é um dos hospitais que mais está fazendo cirurgia de reconstrução mamar e tem se disponibilizado a fazer isso e faço esse registro de forma positiva essa menção ao hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Continua em discussão o requerimento. Presidente, eu tenho que fazer mais uma consideração pelas colocações do deputado Lucas, porque quando ele falou em prótese, não é só prótese mamária. O governo, a saúde, ele gasta muito com prótese e a grande parte das próteses compradas não serve. Elas duram pouco, são de má qualidade e um gasto exagerado. Eu estou fazendo esse levantamento, principalmente pelas próteses da perna. a maioria das próteses da perna dão rejeição. Eles não conseguem utilizar. É jogado fora. E isso nós temos que levantar. Eu estou fazendo esse levantamento, quero trazer. E também acontece a mesma forma da prótese mamária com bem menos casos. É mais fácil de adequação. uma guarda da perna até quem puder olhar isso, verificar na sua cidade quanto a rejeição tem, quanto é gasto, é importante porque nós estaremos ajudando o Estado. Obrigado. Obrigado. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Os deputados, que a deputada não vota, mas com certeza não vota nessa comissão, mas com certeza tem a sua quiescência e que concorda, permanece como se encontra. Está aprovado o requerimento. Recebo informação também agora que no dia 21 deverá haver um mutirão no Rússio, o Hospital Santa Terezinha, sobre cirurgias de reconstrução mamária que, segundo um dado aqui, tem 55 mulheres na espera. Não havendo mais matérias para serem tratadas na presente reunião, agradeço a presença dos senhores deputados, também da deputada Luciane Carminati, que foi muito importante a sua presença aqui na nossa reunião e a todos que acompanharam. Está encerrada a presente reunião. Valeu.